Mas eu vou contar uma história para vocês do Soares, como que ele influencia no torcedor, na torcida. Eu tenho o meu filho de 9 anos, ele sempre foi gremista, porque eu incentivava ele a ser gremista. Comprei camiseta, com um mês ele já tinha camiseta do Grêmio. Aí em 2022, que o Grêmio estava na Série B, eu vim assistir bastantes jogos na Série B do Grêmio. Só que vamos combinar, gente. Era feio. Era feio de se ver. Então, para quem não tem base do futebol hoje, você entregar um Grêmio de Série B, ninguém quer. Imagina ele, que a influência dele é futebol europeu. Ele ama assistir futebol europeu, ele é muito fã do Vini Júnior, do Neymar, do próprio Messi. Que vai jogar no Grêmio, então, talvez ajude. Então, tu entrega aí um futebol de meia qualidade. Aí ele até, ele chegava numa época que ele chegava de me zoar. Ele zoava de mim. Por causa do Grêmio. Sim, ele dizia, tô no Grêmio Mista. Ah, soma, sabe? Com aquela... E ele falou, nessa época, ele falou muito, ele falava muito bem do Palmeiras. Eu gosto do Abel Ferreira, sou fã dele, pelo trabalho que ele faz no Palmeiras. Ele também gosta. E era a Rony daqui, era a Veiguinha daqui, era... Todos os jogadores do Palmeiras, né? E eu disse, meu Deus, peraí, eu vou perder o Pia. O Pia, o Pia vai virar palmeirense. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer um novo. Aí, em setembro, que ele tava de aniversário, levei ele pro jogo contra o Vasco. Acho que deu dez minutos, o Vasco fez um gol no Grêmio. E eu peguei um assento bem no cantinho do gramado, assim, né? Bem pertinho. Ele olhou pra trás, assim, e disse, mãe... Ele disse, putz, agora eu perdi a Lidlésia. A gente vai virar esse jogo, vai dar três a um. Aí entrou o Tassiano, que o Campas se machucou, entrou o Tassiano e o Tassiano... Tassiano virou o jogo pra nós. Cara, aquele dia ele veio pra casa rouco, de tanto que ele gritou. Pediu pra passar na Grêmio Mania, depois comprei coisa pra ele e tal. Ele ficou fascinado, né? Ali eu disse, eu já dei uma injeçãozinha pra ele, né? Já tô vacinando o Pia, que vai ser gremista. Aí, com a chegada do Suárez, o anúncio, ele... Mãe, é verdade que o Suárez vai vir pro Grêmio? Sim, filho, é verdade. Nossa, ele... O Pia mais feliz do mundo. Já na hora, pediu uma camiseta, já comprei pra ele a camiseta do Suárez. E porque ele tinha essa visão, né? Eu preciso de um craque pra me espelhar. E o Grêmio, pra gente falar bem a verdade, nós não tinha... Tipo, ah, tem o Diego Souza, mas não é uma coisa que o Vitro se espelhava os jovens, falando de crianças, né? O Ferreirinha tinha tudo pra dar certo, mas aí vivia machucado, vivia com lesões. Então, ele precisava de um ídolo, sabe? Pra se espelhar. E eu acho que o Suárez veio pra isso. Pra esperar as crianças. Pra chamar os pequenininhos, pra ser fanático também. Então, o Renato, acho que falou sobre isso aí, né? Falou. Sobre que o Grêmio precisava ter... É. Precisava ter um ídolo, assim, um jogador que as pessoas se espelhassem. E tá aí, o Suárez chegou pra... Chegou pra inspirar as novas... Pra inspirar as crianças, a nova geração. Nova geração, né? Mais uns fanatinhos. É. Por aí. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Sobre que o Grêmio... Obrigado.